Vamos ao Oeste do Estádio Novo, porque quatro homens encapuzados colocaram fogo em um ônibus do transporte coletivo de Toledo. Ô Fidel, por que fizeram isso? É represália de criminosos? Alguém se feriu? Olha, ainda não se sabe, viu, Riva, se é uma represália, se é apenas um vandalismo, mas a polícia está investigando este caso. Ninguém se feriu, por sorte. O motorista deste transporte coletivo era o único que estava dentro do ônibus. Ele contou que quatro homens encapuzados abordaram o veículo e entraram no ônibus já com um galão de combustível, exigindo que ele saísse rapidamente. E ele disse que só teve tempo de pegar a blusa dele e sair do coletivo quando os criminosos já atearam fogo neste ônibus. Rapidamente o fogo se alastrou, destruindo totalmente o veículo. A gente vê aí nas imagens labaredas altas, inclusive, além do corpo de bombeiros e da polícia que também foram chamados, a Coppel teve que ir até o local porque o fogo atingiu os fios de alta tensão, deixando muitas casas sem energia elétrica por algumas horas. A polícia fez uma busca na região e até agora não encontrou suspeitos. E como eu disse, não se sabe se realmente foi uma represália por conta de algum criminoso ou se foi apenas um vandalismo, Riva. Pois é, que coisa estranha, né? A ideia criminosa, ela está muito flagrante, né? Foram lá ou vandalizaram ou tentaram de alguma forma trazer alguma represália, dar algum recado às pessoas ou à própria instituição aí que é dona desse veículo. Mas isso é um prejuízo muito grande. Para repor um ônibus como esse custa caro, são 300, 250, 300 mil reais. E é claro que quem usa o transporte coletivo é que acaba pagando por tudo isso. Que coisa estranha. Encapuzados entraram? É óbvio que foi algum recado. Agora, do que a gente precisa começar a entender? Porque Toledo não é habituada com esse tipo de situação. Nem pode ser, porque é uma cidade organizada, tranquila, gostosa de se morar, com baixíssimos índices de violência. E as pessoas se assustam ao perceberem uma situação como essa.